Brinquedos Laura, tem jeito não, aqui a gente vira criança mesmo, trombada no Mickey. Gente, é bárbara essa loja, os brinquedos são lindos, qualquer um que entra vira criança de verdade e qualquer pai se encanta, viu? Principalmente porque aqui tudo é muito facilitado, eles dividem o pagamento em até 3 vezes e tem os melhores brinquedos do mundo. Não é Mickey lindo? Pelúcias tem de monte pra você, você que gosta, você que coleciona, venha buscar a sua pelúcia na Brinquedos Laura. Agora você que gosta de outros brinquedos, tem muita coisa interessante, não é Marcão? Cara, eu ia assustar dessa, porque eu vim de moto? É, você gosta de atropelar a gente, poxa. É uma figura, né? Não ia atropelar não, era só fazer uma pressão. Claro. Bom, vamos mostrar essas bonecas aqui porque eu também adoro boneca e toda criança gosta de boneca. Esse, olha, é um dos mais simplesinhos, gente, mas ele é todo articulado, é um baby feber, essa boneca procedência é? Espanhola. Espanhola, as motocicletas, inclusive o triciclo, o quadriciclo que eu tava também são da Feber, de procedência espanhola. Vamos falar então um pouquinho deles. Isso, esse aqui como vocês viram, muito legal, tá? Motorizado, duração de 4 horas contínuas, são necessárias 8 horas pra dar carga total. Tem capacidade de até 50 quilos, ou seja, as crianças maiores podem aproveitar. E é um brinquedo assim, nota 10, tá? A partir de? A partir de 490 agora, tá? Tá, porque a gente tem esses modelos aqui em 3 vezes, gente, grande vantagem. Olha as bonecas que lindas, lindas, são muito bonitas, todas diferentes, articuladas, o olhinho que fecha e abre, são umas coisas fofas, tá? Tem bastante modelo, bastante variedade, venha comprar a boneca pra sua pimpolha. Lancheiras, se você ainda não comprou brinquedos, Laura, tem muita variedade, não é? Tem, tem bastante, sim. São lancheiras, mochilas, sacolas, uma coleção bem completa. A gente colocou as lancheiras e qualquer uma que você tá vendo, tá custando 25 reais. Isso mesmo. Todas as térmicas e vem com garrafinha, não é? Muito bem. Tá ok. Essa parte aqui, mais pros meninos e até pros adultos que colecionam, são carrinhos de coleção. Isso mesmo. Aqui no caso são os Fórmulas 1, né? E da marca Onyx, no caso aqui são escalas 1, 43, 1 por 24. Isso é lindo, né? Você tem os capacetes, tudo. É uma coleção muito bonita. Um escritório, uma coleção bem fina, né? Isso, muito bonita. A partir de 18. 18 reais que são esses carrinhos aqui, tá, gente? Videogame é uma chuva de videogame, né? Tem muita variedade. Só que no Brasil, você sabe que você vai encontrar a linha mais completa em videogames. São Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Game Boy, Game Gear. Assim como em cartuchos e CDs, né? Justamente, isso mesmo. Olha, hoje a gente vai falar um pouquinho de qual videogame. A gente vai falar mais uma vez do 3D, que é o grande sucesso, é o top de linha mesmo, todo mundo procura. E aqui você encontra. 3D, você sabe, é aquele aparelho em que você pode rodar CD de game, foto, música, ciclopédias. Pra família inteira, né? Pra família toda. Você tem muita grada pra família toda. Tá custando 699 reais em 3D, gente, é preço imbatível. Além desses brinquedos, a brinquedos Laura tem muita variedade em Little Tax, Fisher Price, brinquedos importados educativos lindíssimos. Venha, conheça essa loja, você realmente vai se apaixonar. Lego importado tem muita coisa interessante. Eles estão em 3, não, 4 endereços, não é isso? 4 endereços. Nós temos 3 lojas no Shopping Monobi, sendo uma especializada em kits, tá? Em classe de modelismo, em carrinhos, tudo. E nós temos aqui a loja no Shopping Paulista, onde o telefone é 289-1058. E onde todo mundo vira criança novamente. Venha realizar o seu sonho. Compre bastante brinquedo em 3 vezes. Com a Brinquedos Laura, tem Autorama também. Isso.